Música Malásia pronto, apoio a Timor-Leste em preparação, Atosai, membro ASEAN. Encontro entre a embaixadora Malásia Timor-Leste, o vice-primeiro-ministro, o ministro com o assunto econômico, o ministro do turismo e o ambiente, Francisco Calboarilei, nebe alauia farol terça, né, colhia conaba cooperação entre Rai-Rua, no adesão Timor-Leste, Niam-Bajen, Tamba Retina Noem, Malásia, Macsei e Sayanesan, Umanay-Bajen. Embaixadora Malásia, Niam-Rai, nebe alauia farol terça, né, colhia e discute na fato em cooperação entre Timor-Leste e o Malásia, de uliuia a área turismo, Não, não é só a área de cirurgia. Não é só a entrega do embaixador, ele explica o que está acontecendo. A área não é só discutir, não foi nada. Ele viu, não é só a preparação para a ASEAN, para a Maláxia, para a Sintuã, para a Sintuã e para a Sintuã e para a Sintuã e para a Sintuã e para a ASEAN. Embaixador Maláxia Moussa Tutã, Maláxia Pronto Ajuda Timor-Leste e a área turismo, recurso humano no liu-liu apoia preparação Timor-Leste para a Sintuã e 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 para a Sintuã. Bahawa Malaysia langsung terus saja menyokong dan akan ambil, sedang dan akan terus mengambil langkah-langkah, tindakan-tindakan yang membantu Timor-Leste. Baik dari segi pembangunan sumber manusia itu, amat penting peringkatan kapasitas human capacity building. Baik juga kita lihat aspek-aspek line seperti perdagangan, trade, investment, yang mana untuk mengadakan iklim pelaburan dan perdagangan yang sesuai di Timor-Leste ini bagi menarik lebih ramai, lebih banyak lagi pelaburan investasi dari Malaysia, termasuk juga bidang turismo ini. Terima kasih telah menonton!